Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica de app pra você que quer transformar as suas fotos em um cartoon, em um desenho. Bom, a indicação que eu quero passar pra vocês é desse app aqui, o Prisma, que atualmente é o melhor app, ou pelo menos um dos melhores apps pra fazer isso. É um app bem limpo, que não tem propaganda enchendo o saco, tem efeitos bem bacanas pra você aplicar na sua foto. Então quando você entra aqui, você pode tirar uma foto na hora ou pegar uma foto da sua galeria. Peguei uma foto aqui só de exemplo mesmo pra gente testar e é o seguinte, esse app aqui realmente tá muito legal. O bacana também é que ele tem versão pra Android e versão pra iPhone, no caso aqui eu tô usando a versão pra iOS, mas eu vou deixar na descrição a versão para Android, tá bom? Então você encontra aqui diversos temas, efeitos bem legais que deixam a imagem com efeitos aí de desenho, efeitos aí de cartoon. Olha isso, que legal, tá? Então os efeitos são realmente bem interessantes e observe que eles são aplicados rapidamente. não demoram muito pra aplicar o efeito. Tem alguns apps que fazem isso, esse processo de transformação de imagem, mas demoram demais. E ainda ficam exibindo propaganda a cada clique que você dá no app. Então esse aqui, ele te oferece uma boa usabilidade e uma boa velocidade também. Olha que legal, tem até do Breaking Bad aqui. Nossa, ficou estranho, mas enfim, talvez seja a imagem que não ajudou muito. É, Tóquio. Então tá muito legal. Beleza? E aí você aplicou o efeito, aqui você tem a opção pra salvar a imagem ou compartilhar em uma rede social. Eu vou deixar o link pra download aí do app na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fico por aqui, um grande abraço.